Música Inquérito policial com mais de nove anos de tramitação tem trancamento determinado pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça Ao conceder habeas corpus, o colegiado concluiu que a situação violou o princípio da razoável duração do processo Para os ministros, o investigado sofreu constrangimento ilegal por conviver durante mais de nove anos com a condição de suspeito de desviar valores de uma cliente idosa de quem era o advogado A suposta vítima morreu ao longo do período das investigações O Ministério Público pediu que a apuração continuasse após o delegado à frente do caso apresentar relatório concluindo pela ausência de provas depois de quatro anos sem movimentações no inquérito A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para trancar o processo Mas a corte considerou que as investigações não causaram qualquer prejuízo ao suspeito que nem chegou a ser indiciado Autor do voto acompanhado pela maioria da sexta turma, o ministro Sebastião Reis Júnior destacou que ficou caracterizada flagrante desídia por parte dos órgãos de investigação Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ afirmou o entendimento de que mesmo sem prisão preventiva ou outra medida cautelar a tramitação do inquérito policial por prazo indefinido configura constrangimento ilegal ao indivíduo pela estigmatização resultante da condição de suspeito de prática criminosa Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti